O vice-presidente Hamilton Mourão esteve hoje no estado do Amazonas. Em Manaus, ele visitou o Centro de Biotecnologia da Amazônia, um polo científico da região que envolve governo, pesquisadores e setor privado. A viagem faz parte de uma série de visitas à região norte, desde que o vice-presidente assumiu o Conselho da Amazônia na semana passada. São 12 mil metros quadrados de área, que abrigam 26 laboratórios, central de produção de extratos, espaço para a incubação de empresas. Daqui vão sair respostas para perguntas sobre a fauna e a flora da Amazônia, a cura de doenças, os novos processos produtivos. E ainda vai ser possível desenvolver substâncias revolucionárias para muitas aplicações. Hoje, 22 projetos estão em execução no CBA. Um deles é o desenvolvimento de uma plataforma de anticorpos para a produção de kits de diagnóstico. Hoje, todos os anticorpos que são utilizados em kits de diagnóstico como este, eles são importados. Aqui no CBA, nós podemos suprir toda a necessidade nacional e também não depender mais de anticorpos internacionais. O Centro de Biotecnologia da Amazônia nasceu há quase 20 anos. Hoje, a partir de uma iniciativa do governo federal, em parceria com a comunidade científica e o setor privado, a intenção é que ele ofereça suporte para as empresas de transformação e industrialização de produtos naturais em suas mais diversas aplicações, de cosméticos a bioinseticidas para agricultura, entre muitos outros produtos. O trabalho vai possibilitar ainda a inserção de populações tradicionais na economia local, o crescimento de empresas já existentes e a vinda de novos investimentos para a região. O CBA precisa atender as demandas de mercado e da sociedade e desenvolver não só atividades da bioeconomia atrelada à política industrial, mas principalmente em negócios de natureza sustentável e baixo impacto. O vice-presidente Hamilton Mourão veio conhecer de perto a estrutura. Esta é mais uma visita ao norte do país, desde que Mourão assumiu o Conselho da Amazônia semana passada. O Conselho pretende unificar as ações de preservação e desenvolvimento da região. Tem a questão do desenvolvimento sustentável, a sustentabilidade. A gente ouve falar, é a bioeconomia, é a bioeconomia, mas ainda está muito no terreno da fantasia. Nós temos que botar no terreno da realidade, de modo que a região amazônica ocupe seu espaço, mantendo em pé a floresta que é o seu marco.